Eu quero agradecer primeiramente a Amy Loss, o Espaço Segílio que é o nosso. Agradecer a professora Eliana, Otaviana, agradecer a ela também. Agradecer a todos que estão participando. Se o som ficar ruim, eu peço para que vocês finalizem porque talvez o meu fone não esteja muito bem. Eu acho que nós podemos começar. O pessoal já chegou. É que tem bastante gente chegando ainda. 7h03. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente começar? Pode ser, doutor? Mais um minutinho que o pessoal está... Exatamente. Sem problema nenhum. Estou vendo o pessoal de americano que chegou também. O Kenzo entrou ali há pouco. Olha o Kenzo aqui. Está ouvindo bem. Estou te ouvindo. Está me ouvindo, Kenzo? Está, que bom. Está, que bom. Ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo. E aí, Anália, tudo bem? Nossa, essa nossa aula vai ser assim, vai ser uma... Como que é? Uma resenha de fim de semana, né? Que maravilha. Já estou prevendo. É. E participação de todos. Estamos aqui esperando. Exatamente. Esperando a participação de todos. Obrigada pelo feedback. O som e a imagem estão excelentes. Ótimo, esse feedback é importante. É. Vamos começar, professora? Sim, professora. Vamos lá. Tá. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre os aspectos do direito internacional econômico diante da crise pandêmica da Covid-19 com a professora Alexandra Alexin. Ela é advogada, professora de direito internacional da Universidade Cândido Mendes, também doutora em ciências políticas pelo Instituto de Pesquisas do Rio de Janeiro, Cândido Mendes. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui. É uma honra se receber e fazer esse bate-papo com você hoje. Olha, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar junto com a M.L.O. Eu sou aluna também da M.L.O., todos sabem. É uma honra muito grande estar aqui hoje fazendo essa live. Volto a agradecer a professora Eliane e toda a equipe da M.L.O. E para mim é uma honra estar aqui com a doutora Tânia. É uma especialista, quer dizer, é um orgulho muito grande estar aqui com você, sabe, Alexandre? Tânia, porque eu admiro muito o seu trabalho, você é uma profissional de talento, especialista, ou seja, tem uma certificação internacional que poucas pessoas, acho que no Brasil, a única que eu conheço é você, que é o Greenbelt, né? É uma das experts em comprise. Ah, obrigada, professora Eliane, né? Já administrarei aulas onde a professora quiser, né, Tânia? Eu já me sinto, já, eu já me sinto membro já da M.L.O.I., isso aí não tem dúvidas, né? Mas muito obrigada, tá bom? Para quem não me conhece... Parceira da advocacia. É. Isso, é. Chegou mais uma parceira nossa, né? Para quem não sabe, nós somos parceiras, né? A Tânia, a Luanda, que acabou de entrar, que é a minha grande amiga, a nossa parceira. Está faltando o Fabiano, que eu acho que o Fabiano... Fabiano. É, a nossa parceria aí nessa parte aí de direito marítimo. Então, doutora Tânia, professora Tânia, sim, é a hora que você quiser começar, né? E vamos começar o nosso bate-papo. É. Para começar, eu queria puxar o nosso assunto sobre... Eu estava lendo sobre um assunto que... Estudado já há algum tempo, há uma teoria que é estudada já há alguns anos, mas que... Parece que não cabia no mundo em que nós vivíamos. E agora ela está sendo muito discutida. E tem até um canalista, eu gostaria de iniciar nossa conversa com ele, com a fala dele, né? O canalista Mário Cozo. Ele disse que agora vivemos a lógica do cisne negro, a de que o impoderável acontece. Então, nós vemos agora um cenário totalmente impossível de imaginar qualquer tipo de cenário daqui para frente. Então, é necessário a gente olhar a história para poder fazer uma previsão, talvez, de como a gente vai encontrar esse novo mundo. Então, eu gostaria, professora, que você falasse sobre a história para que a gente possa ter uma ideia de cenários futuros. Eu gostaria muito de te ouvir sobre isso. Então, vamos lá. Vou fazer um breve recorte sobre o desenvolvimento até do próprio direito internacional público. Nós vamos ter, em 1648, que alguns especialistas dizem como o marco do direito internacional público após a parte de Festifália de 1648, que trouxe o que nós chamamos hoje de soberania dos estados internacionais. Se é que o conceito foi criado antes pelo Jean Baudin, que era o conceito de soberania estatal. Então, nós tivemos um marco, na Idade Média, da evolução do direito internacional público. Aí, depois, nós tivemos algumas questões que eu gostaria, jogo, de passar à frente, que foi a Primeira Guerra Mundial, que teve um condão de criar, de trazer à tona a criação da Liga das Nações. E, após isso, vamos um pouco à frente, que é o marco do direito internacional moderno, que foi a Segunda Guerra Mundial. Devido às atrocidades que foram cometidas na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um novo marco internacional, em que nós vamos ter a criação das Nações Unidas, a Declaração Universal, e o que temos também um marco no direito internacional econômico, que foi quando, em 1944, assinaram o acordo de Bretton Woods. E, junto, na assinatura desse acordo internacional, nós vamos ter aí a criação do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da Associação de Desenvolvimento Internacional, da Corporação Financeira Internacional, enfim, uma série de atores internacionais que atuam hoje no cenário internacional, que podemos dizer da sociedade internacional, justamente... que foi quando. Eu acho que é o preconceito internacional, é a criação da acexcção de stuff, e eu acho que tem a criação, que foi quando o mundo está iniciando aqui. acho que fui eu ah tá Tânia, eu vi que o seu ficou meio parado professora Tânia eu estou falando nas questões do novo marco do direito internacional público e justamente eu entrei nessa questão de alguns fenômenos que nós já passamos pelo mundo e que tiveram condão de mudar as relações internacionais gente, eu acho que eu parei em que ponto eu parei para vocês que eu posso retornar eu falei da segunda guerra, criação da ONU Fundo Monetário Internacional acordo um Bretton Woods, até aí vocês ouviram? é só colocar aqui sim, está ouvindo, sim, a Cássia, obrigada Cássia, então nós vamos ter cenários mundiais que eles trouxeram assim mudanças para o direito internacional público nós tivemos mudanças no cenário internacional mas essa crise essa crise inclusive a diretora do Fundo Monetário Internacional essa semana a Cristalina Jorgeva ela divulgou o seguinte que o mundo está enfrentando uma crise como nenhuma outra o que eu volto a falar na segunda guerra o mundo não parou na primeira guerra e no 11 de setembro o que eu quero que vocês entendam é um cenário nunca visto nos últimos nos últimos séculos podemos dizer nunca o mundo parou e o mundo globalizado então o que se espera hoje que o próprio Fundo Monetário Internacional já divulgou que dos 189 países que são signatários do banco provavelmente 170 países entrarão irão registrar uma contração sobre a sua renda entendeu professora até então consegui sim seu objetivo sim queria fazer alguma pontuação eu fiz assim um recorte muito rápido né de cenários que nós já passamos na sociedade internacional e que né não tiveram tiveram condão de mudar as relações internacionais o 11 de setembro mesmo ele mudou a segurança internacional você começa a entender melhor o que é o terrorismo apesar de o terrorismo já existir no mundo há séculos é sempre um recado que se manda ao Estado só que o mundo passa a ter uma questão da segurança nas companhias seja as companhias aéreas mudam os aeroportos mudam quer dizer são fenômenos internacionais e provavelmente essa crise além das questões financeiras nós vamos ver provavelmente um controle muito maior no fluxo de pessoas mundo afora após isso aí são questões muito novas não dá pra afirmar o que pode acontecer entendeu é uma perspectiva referência que temos dessa crise seria a gripe espanhola interessante nós vamos falar dela né professora daqui a pouco Oi Luanda obrigada pelo feedback e eu acho que ainda voltando falando ainda sobre a questão histórica a gente tem a peste negra né que mexeu também no cenário econômico a peste dizimou um terço da população da Europa ela também contribuiu com o fim da servidão que era imposto aos camponeses e a partir daí da peste negra é que se passou a ter a quarentena que ganhou força como medida protetiva então a terceira pandemia ainda falando sobre mudanças né no mundo econômico a terceira pandemia foi que não era globalizado mas que acabou atingindo quase que grande parte dos países foi devido a mudança de transporte marítimo e os barcos foram substituídos né que eram a vela foram substituídos a vapor então acho importante a gente fazer também esse recorte da história que nos ajuda a entender pra onde nós podemos ir exatamente professora eu acho que vale a pena uma colocação um colega perguntou se vai haver uma reconstrução nas Nações Unidas provavelmente né o que nós vamos verificar hoje é uma mudança muito grande né na arquitetura talvez das Nações Unidas e também na arquitetura financeira mundial que nós daqui a pouco vamos falar um pouquinho no Banco Mundial com certeza muitos tratados internacionais surgirão justamente né pra rever até mesmo o Conselho de Segurança das Nações Unidas enfim muitas questões serão discutidas ao longo dos próximos anos né e alguém falou alguma coisa peça para deixar as leves salvas sim nós vamos pedir aqui a Emiló se tem como fazer isso acredito que sim uma outra questão interessante que alguém perguntou professora Tânia da gripe espanhola como a professora citou e ela muito bem colocou que na época da peste negra dizimou um terço da população da Europa se não existia globalização né se não falava em mundo globalizado a gripe espanhola ela matou tanta gente matou mais que a própria primeira guerra mundial né gente alguém me fez uma pergunta aqui federativo um aspecto muito fragilizado também assim o pacto federativo brasileiro sem sombra de dúvidas né sem sombra de dúvidas por isso que vale a pena uma releitura no livro federalista né então professora vamos continuar 24 horas serão postadas no canal do youtube pessoal tá aí a resposta da professora Helena muito obrigada professora também a gente pode falar sobre a febre amarela no Brasil do século XIX que levou até configuração de novas cidades né inclusive no rio o Barata Ribeiro ele derrubou cortiços e refez a paisagem humana refez a paisagem urbana da cidade em continuidade na época o Pereira Passos propôs até derrubar os morros e aterrar a baía de Guanabara por acreditar que era fonte de contaminação então aí a gente vê até mudanças estruturais né da cidade pois é e a questão da informação mesmo né porque não é só isolar fazer aplicar essas medidas né que o prefeito chamado prefeito quebra tudo e é realmente a questão da informação né porque uma coisa que eu sempre falo principalmente nas minhas aulas de direitos humanos a questão é que os governos principalmente os estados que chamamos em desenvolvimento esses estados eles não são preocupados com a questão do saneamento urbano saneamento básico lembrando que o direito ao saneamento básico é um direito previsto na declaração universal dos direitos humanos e você vê que hoje em dia até mesmo no Brasil você tem pessoas que não tem um banheiro não tem água não tem casa então é porque o investimento é alto por quê o porquê que isso não acontece eu sempre deixo essa pergunta para os meus alunos porque se você investe em saneamento básico você vai ter retorno lá na frente porque a saúde pública é que é tanto dizem né alguns especialistas que não é minha área que onera o estado então porquê que não se faz medidas preventivas né só para fechar aí nesse ponto professora que você falou na época né que havia a possibilidade né que sugeriram de acabar com algumas questões aqui no Rio de Janeiro só para fechar essa ideia sua tá bom tudo bem é professora eu gostaria de te ouvir é se você deslumbra uma nova arquitetura econômica mundial provavelmente possivelmente é gente eu queria agradecer aqui eu tenho aqui a presença dos meus primos Alexandre a Carla alguns alunos que entraram aqui muito obrigada pela presença de vocês tá bom é a Gabriela é então professora a questão é foi o que eu falei para você é a sociedade internacional ela vai ter que discutir rediscutir a arquitetura financeira mundial tanto só a arquitetura das Nações Unidas quanto a arquitetura do fundo monetário internacional vamos lá é o fundo monetário internacional ele funciona hoje tá ele é constituído a imagem de uma sociedade por ações né uma sociedade de ações então os estados eles contribuem com cotas partes né então o que nós podemos dizer que os estados desenvolvidos eles têm o que maior direito de voto né se tem mais voto eles têm maior poderia dizer uma maior força dentro do fundo monetário internacional é se bem que eu quero deixar claro aqui que o Brasil tem uma reserva cambial muito grande tá exatamente professora exatamente professora né exato então o que que acontece ou vai se mudar a arquitetura do banco mundial arquitetura do fundo monetário internacional o banco mundial também obrigada professora porque o banco mundial também ele opera dos mesmos moldes que o fundo monetário internacional tem sido ver lá na imprensa que a China cometiu no mundo a gravidade da proliferação do vírus pois é professora Eliane a China ela omitiu até porque inicialmente eles não tinham conhecimento da gravidade do vírus mas o que eu acho interessante o que eu digo o seguinte falando de arquitetura o que nós temos hoje que não existe uma liderança global hoje né pra inspirar o mundo em como combater o vírus mas a China eu não queria que tecer opiniões a partir de algum ou seja de alguns estados internacionais mas a China considerando a população eles nem 4 mil pessoas morreram na China né então considerando a população vocês podem verificar as grandes economias por exemplo os Estados Unidos hoje é o país que está mais sofrendo então aí eu pergunto onde está a hegemonia norte-americana né será que depois disso tudo né a hegemonia norte-americana ela vai continuar existindo existe hoje um país liderando né será que essa mudança não vai passar para a China e não mais os Estados Unidos enfim são perguntas que eu venho fazendo e venho tentando responder porque eu não conheço ainda nenhum especialista que respondeu a essas questões tá o que eu volto a falar hoje não existe uma liderança global é pra inspirar toda essa questão de como você agir porque a questão é o próprio Banco Mundial já manifestou por exemplo agora essa semana que o Brasil vai ter uma retração de 5% tem essa questão também né já levantaram os quadros desses países que terão retração como eu falei pra vocês inicialmente tá de 189 países que fazem parte do Fundo Monetário Internacional 170 países sofrerão com a retração mundial aí eu entro sempre numa questão que eu cito muito pros meus alunos muito antes disso acontecer aqui gente é meu primo que tá aqui falando numa mensagem ele já morou na China por muito tempo então primo Alexandre né 4 mil pessoas na China é o número que te divulgaram né agora pode ser que tenha sido mais esse foi o número divulgado pela Organização Mundial de Saúde é a mesma questão será que no Brasil o número também está sendo divulgado de forma real também não se sabe né muito bem colocado gente eu quero a participação de vocês aí pro nosso diálogo ficar só que aqui é um bate-papo é uma sala de aula que eu gosto da participação de todos muito obrigada tem um questão diga diga professora já terminou o seu raciocínio por enquanto sim depois eu volto nessa questão pra não ficar falando muito aqui sozinha tá tem um questionamento que os professores que os alunos da professora Eliana lá de doutorado da Unifiel tá fazendo um questionamento mas ainda antes de fazer esse questionamento eu só gostaria de colocar a questão da estrutura né dessa nova estrutura econômica que a gente pode visualizar no encontro dos G20 na verdade não foi um encontro uma discussão entre as autoridades do G20 eles estão afirmando de que a economia eles verificam que será em letra V ou seja uma queda brusca e logo em seguida eles retomam o secretário geral da OCDE ele disse que não acredita nesse cenário ele não acredita nessa possibilidade o máximo que ele vê é uma nova estrutura em letra U um declínio fica por um tempo e depois retoma então mas ele observa a necessidade da união entre os estados para que a economia não fique em letra L né porque alguns países o maior risco é alguns países diante da crise pandêmica não se reestruturar não se reerguer então ele ele observa essa necessidade da união entre entre os estados para que todos possam no máximo ficar é conseguir ficar em letra U essa nova essa nova estrutura econômica é quero fazer então a pergunta é da professor dos professores dos alunos da professora Eliana ela questiona é eles estão questionando se considera a possibilidade de alguma ação ou processo em alguma corte internacional contra a China muitas muitas notícias tem demonstrado que a China omitiu a gravidade do Covid não seria crime de genocídio? vamos lá primeiro para responder a questão do crime de genocídio o crime de genocídio ele está previsto no estatuto de Roma que criou o tribunal penal internacional o crime de genocídio são crimes cometidos em situações especiais em guerras e conflitos armados ele não se enquadra inicialmente nos crimes previstos no estatuto de Roma do tribunal penal internacional então essa essa pergunta já respondo imediatamente agora uma responsabilização internacional por parte da corte internacional de justiça pode haver alguma reclamação por parte de alguns estados internacionais para que a corte internacional de justiça venha a tomar alguma atitude obrigada aqui gente a participação aqui da Eliane minha grande amiga internacionalista de Brasília professor Stefano Xavier muito obrigada então o que que acontece nessa nessa esfera essa é uma questão não existe um acordo internacional prevendo caso de disseminação de doenças eu vou falar vou abrir um parênteses aqui para falar uma coisa rápida eu morei muito tempo na Amazônia eu passei 12 anos na minha vida lá e isso que eu não vejo no Rio de Janeiro mas é muito comum as pessoas comerem caças em cidades do interior caças as pessoas vão para o mato caçam e o risco de vez em quando as pessoas aparecem em alguns hospitais apareciam nos hospitais em Porto Velho com uma virose que os médicos eles não conseguiam identificar o que que era aquilo a minha amiga que entrou aqui a Elane já morou lá também e pode até me confirmar e o risco de repente se a pessoa comer um tatu seja o que bicho for seja o que bicho for exatamente eu tenho alertado muito isso no meu Instagram inclusive a ONU já vem falando sobre isso sobre essa questão de tráfico de animais que na verdade foi parte da minha pesquisa na época de mestrada essa questão da bioperataria em que as espécies são levadas de um país para outro sem controle nenhum e outra questão que as pessoas consomem algumas espécies sem devido controle da vigilância sanitária então o que aconteceu na China pode acontecer no Brasil na África do Sul seja em países que até mesmo num país desenvolvido que come um animal seja qual for ele está apresenta algum vírus alguma virose ele está doente aquilo passa para o ser humano enfim tem uma série de questões aí que os médicos podem explicar e os biólogos vamos lá o tratado de Roma só fala em armas ele não fala em guerra biológica não tá Andrei o estatuto de Roma ele não fala em guerra biológica aí são outras questões tá então assim a questão de responsabilizar a China internacionalmente isso pode acontecer com qualquer país não estou fazendo uma defesa inicialmente da China o que pode acontecer é que os países representem ou apresentem alguma reclamação pelos países e as organizações internacionais serem atores internacionais nós vamos ter o que nós chamamos de personalidade jurídica então por termos personalidade jurídica inclusive nós indivíduos podemos agir no cenário internacional então provavelmente alguma reclamação será apresentada da corte internacional de justiça que é o órgão jurisdicional das nações unidas enfim não fala de guerra biológica tá bom não existe eu não me lembro agora André qual o tratado especificamente mas tem alguma essa semana eu estava conversando com um aluno em uma aula tem um tratado sim mas eu não me recordo o nome se você quiser depois você pode me procurar que eu vou buscar sobre essa questão de guerras biológicas tá bom mas não o tratado do estatuto de Roma não trata sobre isso ele trata de crimes de genocídio crimes contra a humanidade crimes de guerra são todos crimes então não entra nisso aí outra pergunta aqui pode ter errado mas é só o prefeito governador que também tomou uma atitude vamos lá professora Tânia voltando ainda ao nosso assunto sobre a união entre os estados pós pandemia no começo do mês a conferência das Nações Unidas sobre comércio e desenvolvimento ele previu que a perda que a perda devido à pandemia vai custar ao mundo a economia global dois trilhões de dólares então a gente percebe que os dados eles não estão sendo cada país está tendo seus dados ou está sendo tratado de maneira não integrada não sei se é assim que eu posso se eu posso chamar a gente verifica que os dados sobre a pandemia eles são sempre dados mundiais a gente vê sempre a quantidade de números de mortos no mundo a quantidade de doentes no mundo a economia também é voltado para o mundo então a gente vê a necessidade desse novo cenário que eu acredito que vai desenrolar a necessidade da união entre os estados e não mais de maneira segregada alguns estados vão se vão se destacar mais que os outros mas eu acho que a gente vai ter uma nova economia novos moldes inclusive de de organizar o estado os municípios tendo em vista toda essa mudança também que a gente está tendo política sim sim eu quero ah olha aqui o Luiz sinto falta de um protocolo internacional de combate a esse tipo de pandemia falta controle e ação quero mandar um oi para ele é meu vizinho ai que bacana bem vindo obrigada aí Luiz eu até posso te responder essa pergunta porque não existe um tratado mas existe a convenção sobre biodiversidade que é uma convenção no âmbito das Nações Unidas que foi a minha a convenção tão pesquisada por mim na minha tese que a convenção de biodiversidade ela proíbe o transporte ou seja o manejo transfronteiriço de espécies e entra a questão da biopirataria porque isso é uma das formas de você combater pandemias você levar uma espécie de uma região para outra agora especialmente de combate um protocolo o que eu te falei controle a ação existe existe o controle a ação de manejo de espécies agora quando você fala na liberdade de ir e vir porque preste atenção Sofia bem-vinda Sofia Sofia foi minha monitora na UFRJ internacionalista e economista advogada gostaria da sua participação depois Sofia de cientista de nove países emitiu declaração de que o Covid é arma biológica mas vários especialistas têm recusado esse pois é professora tem alguns especialistas que se fala que é tese da teoria da conspiração mas ao mesmo tempo olha só obrigada Sofia a questão é vamos imaginar que os Estados Unidos tenham lançado ah manejo de química que tenham lançado essa arma biológica para que a economia chinesa não ultrapasse a economia norte-americana mas os Estados Unidos a China ela é credora da dívida pública norte-americana então existe vocês entenderam então como que eu vou destruir a economia da China se a China é minha credora na dívida pública então tem uma série de questões seja uma guerra de conspiração não o que eu vinha falando inclusive falando com o Alexandre que está aqui nos assistindo que já trabalha numa empresa chinesa a questão é ah obrigado aqui para alertar da convenção fantasma das armas biológicas é isso tem esse assunto mas ainda tem muito a se pesquisar uma coisa que eu pergunto também eu sempre eu tenho assim até eu afirmar um determinado ponto primeiro será que o FBI a CIA será que eles não identificaram que ia surgir uma arma entenderam já que o FBI a CIA eles tem um controle tão grande das comunicações no mundo afora os Estados Unidos tem esse controle basta você assistir o documentário privacidade hackeada o Snowden divulgou isso então assim eu ainda não formei eu e o Alexandre ainda não formei uma opinião a respeito disso então eu tenho muito cuidado inclusive nas minhas aulas de dizer que foi a China que criou se foi os Estados Unidos que inseriu realmente são questões que você tem aí que levantar muitas dúvidas a respeito disso mas exatamente professora ressurgiu aí toda essa questão dos fantasmas das armas biológicas e para eu entrar aqui no outro assunto professora que eu acho que seria interessante a gente falar agora outra questão que o o próprio a sociedade internacional vem falando os especialistas de que sem a solidariedade e a cooperação internacional não vai ser capaz de parar a epidemia e nós vamos encontrar também foi o que a professora Tânia bem colocou a cooperação internacional se não houver a cooperação internacional não vejo por onde o mundo se reerguer economicamente uma questão também que eu já falei da questão da arquitetura uma nova arquitetura para o fundo monetário para o banco mundial e também nós temos que lembrar que além do banco mundial o continente americano tem o BID que é o banco interamericano de desenvolvimento nós temos acesso ao BID também então o que eu vejo será que um novo acordo de Bretton Woods será criado provavelmente ou ou um novo tratado para alterar como eu falei a arquitetura do fundo monetário internacional porque quando o fundo monetário ele ele empresta dinheiro ele faz o que tem um mecanismo agora que é o RFC que é mecanismo de crédito rápido que inclusive eles liberaram agora para Madagascar 166 milhões de dólares eles liberaram para o Kosovo eu não me lembro o valor para a Ruanda foi um valor de 109 milhões de dólares que eles liberaram para combater a pandemia você tem uma ideia existem países no mundo que não tem dinheiro para combater a pandemia já tomaram um empréstimo no fundo monetário internacional porque o que eu quero mostrar que toda vez que o país toma um empréstimo no fundo monetário eu falei isso inicialmente o fundo monetário ele controla ele fiscaliza o país tem que adotar medidas dentro da sua economia para que essa dívida seja paga é isso que acontece com certeza vai surgir muitos tratados diga professora Tânia só para fazer um parênteses eu acho também importante a gente colocar lançar essa ideia de que uma busca ainda maior também em relação a cooperação científica internacional pesado é uma questão a gente vê os Estados Unidos ele se desenvolveu na segunda guerra a questão de armas de armamento hoje quem é que vai estar à frente quem é que pode tomar a frente desses países não é os países que investem em tecnologia de pesquisa científica em ciência obrigada professora sim sim quem está em estou olhando aqui falando nisso eu quero mandar um abraço um beijo para minha amiga irmã que está nos assistindo de Jerusalém que lindo lindo e a professora que falou dos tratados depois eu vou verificar que ela eu quero agradecer porque lá é uma e meia da manhã e ela está acordada para nos prestigiar obrigada então professora sobre você vai responder sobre a professora Eliana ao questionamento dela que eu estava comentando ela perguntou sobre as armas biológicas não sei professora eu não vou te responder o fato que eu não tenho certeza se a China assinou é porque o único tratado que eu sempre venho estudar bastante tempo é o tratado de não proliferação de armas nucleares esse é um tratado que eu conheço um pouco agora sobre armas biológicas eu não parei para estudar ainda mas eu vou eu vou verificar porque algumas convenções internacionais elas têm os órgãos da convenção eu vou buscar saber se a China é signatária de algum desses tratados porque se ela é signatária e ela se ela ratificou o tratado aí realmente a situação pode se reverter para se realmente ficar comprovado se foi realmente uma arma uma guerra se é uma guerra biológica professora deixa eu ver aqui que eu estava falando naquela hora dos empréstimos eu já fiz esse comentário deixa eu ver se falta mais um tópico deixa eu ver você comentou quais são os países os países falei o Kosovo Madagascar Ruanda foram os países que pediram uma outra questão também que eu esqueci de abordar o Brasil ainda não o Brasil não pediu dinheiro ainda não o Brasil estava usando mecanismos próprios enfim mas é o que eu falei para vocês eu acho que eu não falei para estou pensando que eu estou dando aula o Brasil ele é signatário dos pactos de Nova York foram os pactos que eles vieram dar efetividade e juridicidade à declaração universal dos direitos humanos que foi o pacto de direitos civis e o pacto de direitos econômicos sociais e culturais então os países que são signatários eles têm que implementar suas políticas públicas realmente precisa entrar com medidas que venham a socorrer a população e a questão do Banco Mundial não é questão para depois provavelmente não sei como que vai ficar a situação do Brasil se ele vai tomar empréstimo ou não então uma outra questão também que é preocupante falando dessa questão de economia a Organização Internacional do Trabalho agora no dia 8 desse mês ela divulgou um relatório de que nós temos hoje quer dizer isso no início de janeiro América Latina e Caribe nós tínhamos uma população de 14 milhões de pessoas desempregadas o que a OIT estima que ao final da pandemia nós vamos ter mais 25 milhões de pessoas desempregadas então assim estamos aqui conversando sobre vários assuntos dessa crise da Covid e uma questão mais preocupante é a questão da segurança do trabalho eu não vi ainda eu não parei para observar sobre a FAO que é uma agência das Nações Unidas que fala sobre a segurança alimentar no planeta porque o mundo já vive uma crise nós sabemos que não existe igualdade entre as nações é Diana o impacto é assustador não existe na verdade o que eu sempre falo até a professora Tânia falou há pouco o que nós podemos esperar a partir disso uma sociedade internacional diferente voltada para a cooperação internacional porque os grandes tratados hoje principalmente de direitos humanos de direito ambiental os grandes tratados econômicos eles vêm trazer a cooperação internacional ou seja que os países em desenvolvimento que eles tenham o intuito de colaborar de cooperar com os países em desenvolvimento então esse princípio da igualdade jurídica entre as nações que é um princípio que é preconizado pelo direito internacional público infelizmente isso não acontece você não vê isso acontecendo na verdade como eu falei inicialmente até dentro do próprio fundo monetário dentro do próprio banco mundial não existe uma igualdade jurídica entre as nações as nações elas são eu digo o poder de voto é de acordo com o seu com o valor que você tem de quarta parte no fundo entendeu professora você quer falar mais de alguma questão eu quero mandar um abraço para os meus colegas da pós-graduação da ANTAC quero mandar um abraço que eles estão aqui com a gente e agradecer a participação dele ah que ótimo é olha só eu não eu eu gostaria acho que talvez talvez nós poderíamos falar sobre uma questão atualíssima e talvez pensar no que pode acontecer num desenrolar sobre o confisco das dos produtos médicos dos Estados Unidos né dos Estados Unidos isso que é o material viria para o Brasil iria para a França e para a Alemanha e eles acabaram confiscando esse material existe alguma saída para isso para alguma medida ser tomada inicialmente eu acho que nós poderíamos pedir a ajuda da professora Eliane porque a questão é que tipo de contrato foi feito né eu realmente é um assunto que sai um pouco da minha da minha área agora de de conhecimento então eu não gostaria de responder a professora um assunto então eu não gostaria de responder uma questão porque primeiro essas mercadorias ficaram retidas por quê né eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer por que que os Estados Unidos fez então que tipo de contrato foi feito pelo que me parece então exatamente qual o instrumento jurídico que justifica esse confisco professora Tani foi muito bem colocado mas assim como eu não conheço os contratos que foram efetivados né de compra desses aparelhos e o que que justifica esse confisco isso foi de forma injustificada a minha pergunta é nós não temos nenhum acordo internacional talvez eu não tenha sido clara e nós temos pirataria ou corsário pode ser corsário né estão agindo como os corsários olha eu desconheço professora Tânia eu vou mais com o Eduardo são os corsários né existe algum tratado internacional algum colega que está aqui internacionalista também que conheça porque eu sempre falo o direito internacional público ele é amplo temos aí inúmeros tratados no mundo que nem todos os especialistas em direito internacional em relações internacionais conhece tem alguém dizendo aqui que independe do contrato é soberania tem a questão também soberania exatamente a questão de que a arquitetura está fora do padrão não pode ser exportada exato isso aí entra a questão do princípio da soberania dos estados entendeu é principalmente né professora Ana o Ana Maria principalmente a questão dos dos estados unidos pelo que os estados unidos estão sendo acusados de pirataria exatamente quando poderia ser corsário professora autoridades em Berlim alega os estados unidos confirmaram é é a questão é o que eu sempre falo para os meus alunos né os estados unidos sempre foi hegemonia internacional tem uma certa abordagem obrigada professora Ana eles sempre foram hegemonia né e nenhum país quer bater de frente com os estados unidos então agora olha o que que eles estão fazendo eles estão fazendo o mesmo que a inglaterra fazia né na época das colonizações das colonialidades seria muito ingenuidade de ficar é porque necessitam nos estados unidos na verdade eles não tem eles não tem equipamentos suficientes né dentro desse raciocínio eu acho que não entraria os respiradores também exatamente essa é a questão nós estamos vendo aqui agora o que os estados unidos têm feito inclusive me parece que eles estão oferecendo valores eu não tenho certeza eu acho que eu não assisti a reportagem eu não li foi proibida de exportar máscara de produto médio para outros países o Trump elegou uma lei da época da guerra isso eu vi professora Eliane eu acho que você também falou isso comigo hoje à tarde professora Tânia eu falei é uma lei usada na guerra da Coreia exato na verdade o Trump não estava querendo assinar esse decreto chamando essa lei mas por pressão ele acabou assinando e acabou que a GM e a Ford elas ficaram responsáveis na fabricação de respiradores em troca disso eles terão incentivos fiscais vão isentá-los da restrição antitrust a gente até comentou isso hoje à tarde sobre isso as empresas também agora estão tudo correndo devido ainda dessa lei desse decreto com base na lei da guerra da Coreia eles estão fabricando muito álcool em gel equipamentos médicos acabou atingindo várias outras pessoas várias outras pessoas não várias outras empresas foi bem colocado professora Eliana bem lembrada sim bem lembrado aqui trazer um abraço aqui para um amigo que eu conheci no curso em Londres tudo bem aqui me dando Gonçalo como estás Gonçalo enfim obrigada pela presença vamos lá professora o que mais você acha que nós podemos abordar alguma pergunta dos colegas quero só fazer um adendo sobre essa questão que a professora Eliana levantou da guerra da Coreia no início o Trump estava receoso nesse no decreto porque ele havia talvez a intenção de que o Estado iria invadir a empresa isso invadir as decisões da empresa isso poderia ser visto como coisas do país não capitalista mas chegaram à conclusão de que o Estado não iria tomar as decisões da empresa não ficaria à frente das decisões o Estado as empresas continuariam sendo dos seus grupos econômicos sem a intervenção estatal então diante dessa não intervenção e apenas a questão de produção que seria alterado é que ele que ele resolveu assinar esse decreto baixar esse decreto foi só um adendo para a gente falar sobre essa questão do executivo que ficou um pouco mais isso obrigada professora aqui olha tem alguns posicionamentos a professora Eliane também disse que desviado equipamento para o Brasil isso não foi desmitido pela embaixada dos Estados Unidos essa notícia eu também vi a Elani me fala aqui que as empresas fornecedoras isso também eu vi eles estão quebrando o contrato inclusive os Estados Unidos estão oferecendo valores exorbitantes essa reportagem eu também vi para sair na frente dos outros países eles estão fazendo isso também eu também quero chegar no comentário do Kenzo o que você acha Tânia? além de questões econômicas a questão em relação a dependência a questão em relação a dependência de insumos eu também entendo o que é a questão de soberania exatamente inclusive foi o que a professora falou essa pirataria moderna é a questão também de soberania porque eles podem alegar que aquela embarcação não pode prosseguir viagem por diversas questões e por ali fica Tiago obrigada pela presença estou vendo aqui alguns colegas que estão saudando professora a gente tem 10 minutos professora professora Eliane quer fazer alguma consideração era uma live de meia hora né já está uma hora tem aqui notícia que o governo dos estados teria desviado equipamento destinado ao Brasil foi desmentida pela embaixada dos estados unidos no Brasil o que eu vi é que esse material viria Brasil Brasil eu não vi que foi desmentida pra ser sincera eu vi que viria pro Brasil Alemanha e França tava enfim as empresas fornecedoras poxa obrigada gente da live excelente questões a máscara para garantir pode alegar exatamente Tiago exatamente Diana tô mandando beijo pra gente vou mandar beijo pra todos os meus alunos pra todos os meus amigos pros meus familiares que estão aqui professora Tânia eu vou só fazer o meu fechamento simples frase que eu acho super interessante do Vitor Hugo que eu espero que venha acontecer que ele diz o seguinte grandes perigos tem essa beleza que trazem à luz a fraternidade de estranhos será que essa frase ela tem um cunho de situação internacional ela tem um cunho de fraternidade e de que esses perigos trazem isso eu termino a minha a minha abordagem com essa conclusão dessa fala do Vitor Hugo professora aqui quem assistiu essa live deve assistir também do professor Luandro que ótimo ótimo tá cortando seu áudio professora professora quero agradecer por estar aqui comigo com a gente da M.Law quero agradecer também ao pessoal de Americana e de Lene a Eliano Marcelo que estiveram aqui com a gente agradecer o Ebert que também participou ao Kenzo agradecer a todos e também quero deixar aqui o livro que eu citei a lógica do cisne negro que talvez vai ser uma questão bem debatida agora que é o impacto do altamente improvável deixar como dica muito obrigada a todos obrigada professora eu acho que nós já estamos caindo três minutos vocês estão me ouvindo? não estou ouvindo professora a professora Maria Alessandra obrigada professora Eliana obrigada ao Marcelo doutor Marcelo pessoal não estou ouvindo vocês estão me ouvindo? eu estou agradecendo o pessoal ok o Vitor Gerson obrigada doutor a Luiz obrigada pessoal até mais a live com a Larissa e com a Nágila tchau pessoal vai ficar disponível 24 horas Alessandra e também no no YouTube fica 24 horas no Instagram e depois vai ficar disponibilizado no YouTube e amanhã a gente tem a live com a Nágila também às 7 horas da noite ou às 19 obrigada a todos um forte abraço até mais até mais Obrigado.